O meu protesto é contra minha filha Ana Carolina, que eu tô aqui filiada, louca pra aproveitar bem o Rock in Rio e ela não quer saber de aproveitar o Rock in Rio, ela quer ficar quietinha no cantinho dela ou então não vamos nunca, não vamos nunca, não vamos nunca, entendeu? Carol, você é chata, muito chata, nunca mais olhava você no show de rock Valeu, valeu